Uma boa iluminação nos seus vídeos pode ser a diferença entre esses dois vídeos aqui. Eu ainda vou trazer um vídeo completo com as melhores iluminações que você pode utilizar para o seu canal, as melhores ring lights. Mas antes eu resolvi gravar esse vídeo aqui com a iluminação mais barata que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo aqui pode utilizar nos seus vídeos. Eu tenho utilizado ela bastante, principalmente para gravar à noite e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar então a iluminação mais barata que você pode ter. Tudo para melhorar a qualidade dos seus vídeos, beleza? Então assiste o vídeo até o final e bora lá. A iluminação mais barata que você pode utilizar nos seus vídeos é uma luminária. Mas calma que não é qualquer luminária, nem mesmo qualquer lâmpada que pode ser utilizada para te trazer uma boa iluminação mesmo gastando pouco. Eu vou te mostrar as especificações aqui de qual luminária é melhor e qual lâmpada é melhor para esse tipo de situação. Só antes eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse canal porque aqui eu trago as dicas que vão te ajudar a crescer no YouTube por mais que você tenha só um celular para começar, beleza? Então continuando o vídeo, qual que é o tipo de luminária que eu recomendo que você compre para utilizar de iluminação nos seus vídeos? Bom, tem que ser o tipo de luminária que projete a luz para frente, sabe? Não pode ser aquela luminária que projeta a luz para cima ou para os lados. O ideal é que seja aquele tipo de luminária que você pode regular a altura ou para onde que vai ficar apontada a lâmpada. Por exemplo, esse tipo de luminária que está aparecendo aqui. Esse tipo de luminária é muito barato, você consegue achar ela por menos de R$50. Você já consegue encontrar esse tipo de luminária que você consegue regular a altura dela porque é a base dela, porque o pescoço dela você consegue dobrar e também consegue direcionar o foco de luz. Porque lembre-se, se você vai gravar um vídeo para o YouTube, você tem que direcionar o foco de luz para o seu rosto, para a sua cara. Porque assim a iluminação vai estar correta. Não adianta você só ligar um abajur que projeta a luz para cima, a luz não vai estar focada em você e isso vai mais atrapalhar o seu vídeo do que ajudar. E qual que é o tipo de lâmpada? O ideal é que seja uma lâmpada LED. Pode ser aquelas smarts que mudam de cor. O preço de uma lâmpada smart chega perto de uns R$100. Existem mais baratos, mas eu estou falando de uma lâmpada smart boa. Aquelas que você consegue mudar de cor e utilizar no cenário do seu vídeo. Mas, se você quer economizar ainda mais, o tipo de lâmpada que você vai usar é uma lâmpada LED que seja branca. Você não pode utilizar aquelas lâmpadas incandescentes de antigamente que emitiam uma luz amarela. Não. Esse tipo de luz vai ser muito ruim para o seu vídeo. O ideal é que você utilize uma lâmpada branca, como essas aqui que eu utilizo. Deixa eu pegar uma aqui para vocês. Bom, essas aqui, está vendo? Esse tipo de lâmpada, que é aquela lâmpada LED branca, é o tipo de lâmpada ideal. Porque a iluminação dessa lâmpada aqui emite uma luz branca e posicionando essa lâmpada de forma correta atrás do celular onde você está gravando o vídeo, vai trazer uma ótima iluminação para o seu vídeo. Mesmo que você grave à noite. E lembrando, só uma lâmpada pode sim te ajudar, mas o ideal é que você tenha mais do que uma. Mais do que uma lâmpada, mais do que uma luminária. E isso sim vai ajudar muito o seu vídeo. Se você tiver mais do que uma, excelente. Mas se você tiver uma, você precisa, obrigatoriamente, posicionar a luz de formas corretas. Eu vou mostrar isso para vocês, a diferença que faz a posição da lâmpada no seu vídeo, beleza? Eu vou colocar ela ali e vou mostrar isso para vocês agora. Bom, agora vocês podem ver que eu mudei de posição. Antes a luz do sol estava à minha direita e a gente já já vai falar da luz do sol. Mas aqui, agora, vamos focar na lâmpada. Eu já mudei de posição. Aqui está um pouco mais escuro e essa é a diferença da lâmpada apagada para a lâmpada acesa. Tá vendo? Mudou bastante. Só que essa lâmpada aqui está posicionada de uma forma incorreta. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos onde você deve posicionar a lâmpada, a luz, para que isso seja melhor nos seus vídeos e traga uma melhor iluminação para você. Bom, o ideal é que a lâmpada fique sempre atrás da câmera onde você está gravando. Então, eu posicionei a lâmpada, a luz, no lado direito do celular, na parte de trás dele. Você está vendo que, por conta da luz estar no meu lado direito, eu tenho sombras no meu lado esquerdo. Está vendo? A sombra do meu queixo fica aqui e fica essa diferença. Então, se eu levantasse a mão aqui, apareceria a sombra no meu rosto. Isso não é muito legal quando a gente está gravando vídeo. Óbvio que isso não importa muito. O que importa mesmo é o conteúdo do seu vídeo. Mas para ter uma iluminação muito boa, qual que seria o ideal? O ideal seria o que eu falei para vocês antes. Seria bom ter duas luminárias e duas lâmpadas iguais. Assim, eu poderia posicionar uma lâmpada do meu lado direito e uma lâmpada do meu lado esquerdo, anulando então essa sombra que fica aqui de um lado. Porque vocês vão ver, se eu posicionar a lâmpada para o meu lado esquerdo, como está agora a lâmpada do meu lado esquerdo, também ocasiona um pouco de sombra no meu lado direito. Então, às vezes, caso eu levantasse a mão e gesticulasse alguma coisa, ficaria sombras aqui no meu rosto. Mas, vale você brincar com isso, tá? Pegue uma lâmpada, pegue uma luminária e posicione da melhor maneira. Faça testes, como, por exemplo, se eu mudar a direção disso aqui em Rio, já não estou nem mais vendo as coisas direito. Posso mudar a posição, posso deixar acima da minha cabeça, que também é o ideal, mas fica as sombras abaixo do meu queixo. Ou então, posso colocar isso abaixo do meu vídeo, mas você verá que o meu peito está com uma boa iluminação e o meu rosto nem tanto. O ideal mesmo seria você testar, dependendo do ambiente onde você está, para que fique uma melhor iluminação quando você estiver gravando. Mas isto é uma iluminação que a gente faria de forma paga, gastando uma boa grana. O fato é que a melhor iluminação que existe na face da Terra, deixa eu só desligar aqui, a melhor iluminação que existe na face da Terra é de graça e é o Sol. Por exemplo, está vendo esse vídeo aqui? Eu vou me afastar só um pouco e vou virar contra o Sol. E você vai ver que a iluminação desse vídeo melhorou e muito. Olha só como o aspecto do vídeo ficou melhor do nada. Isso por quê? Porque eu tenho uma janela gigantesca aqui em casa, onde eu utilizo a iluminação do Sol para os meus vídeos. E eu coloco uma cortina para dar uma barrada na luz do Sol, porque senão ficaria muito luminoso. Então a minha dica principal para você é, você tem uma grande janela em casa, uma grande porta, ok, você pode utilizar isso para gravar os seus vídeos. Só que também isso depende de posicionar o celular e você no lugar correto. Você vai ver que se você ficar contra o Sol, o seu rosto, sua imagem ficará um pouco escura, isso não é muito bom. Você tem que ficar sempre nesta posição, com o Sol atrás do celular, e então você terá uma boa iluminação quando você estiver gravando. Faça teste, gente. Lembre-se que iluminação não sempre é teste. Então teste ângulos, lugares diferentes, fique atrás do Sol, veja a qualidade que fica a iluminação do seu vídeo. Se você vai gravar à noite, ótimo. Utilize então a luminária com a lâmpada correta, posicione a lâmpada no lugar correto, faça testes para ver se tudo vai ficar bem enquadrado, beleza? Lembrando, estou deixando o link tanto da luminária quanto das lâmpadas que eu mencionei aqui, outros modelos de luminárias que serão melhores para vocês, aqui embaixo na descrição e no comentário fixado desse vídeo, beleza? Então se você está procurando e quer comprar o quanto antes, pode clicar nos links que eu deixei aqui embaixo do vídeo, que você vai ser direcionado direto para a Amazon e pode fazer a compra lá, que são os lugares mais baratos que eu encontrei essas lâmpadas, beleza? De novo, vou pedir que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal, porque aqui eu te ajudo a crescer no YouTube, por mais que você tenha só um celular para começar, porque eu já tenho dois canais monetizados, esses dois canais eu fiz utilizando só o meu celular. Uma dica que eu sempre dou para o pessoal que me pergunta o que quer crescer mais rápido no YouTube é estar em um ambiente de YouTubers. e se você deseja estar em um ambiente de pessoas que também tem canais no YouTube, canais maiores que o seu, canais do mesmo nicho que o seu, para te dar dicas, sugiro fortemente que você entre para o TubeClub, porque além de você ter o suporte da equipe de um dos maiores YouTubers do Brasil, lá você vai fazer o networking e também conhecer, trocar conhecimento com outras pessoas que também são YouTubers. Então também estou deixando aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo os links para que você possa entrar para o TubeClub, beleza? Te vejo no próximo vídeo do nosso canal e valeu!